Eles são usados até o fim e quando não servem mais, podem até mesmo virar propaganda para borracharias. Mas o que preocupa é como está o cuidado com estes pneus para não acumular água. Este daqui está na avenida 14 de dezembro em Jundiaí, descartado sem nenhum cuidado. Este outro também foi jogado na mesma avenida, em frente a um terreno vazio, mas por estar destruído não tem água parada. Diferente destes daqui, que estão a poucos metros de distância e podem se tornar criadouros da dengue, para quem anda pelas calçadas da avenida, preocupação. É um risco para a nossa saúde, para os moradores aqui da região também, para a gente que trabalha aqui.